A tarde abafou o espaço, sol e mormaço mandando ver Andava no meu picaço, me pula o passo, dar de beber A balsa e a rio acima, e uma morena delas sorriu Botou uma flor no cabelo, me atira um beijo e depois sumiu Botou uma flor no cabelo, me atira um beijo e depois sumiu Quem sabe fosse a morena, uma estanceira buscando amor Quem sabe ficou parada nessa fachada de domador Quem sabe naquela trança tem numerança e dinheiro tanto Que um tipo viva clino e vendendo tudo ainda sobre campo Fiquei meio enfeitiçado, sempre enredado num aço rio A moça no pensamento e os olhos sempre rondando o rio Um dia sei que ela volta, se a balsa sobe tem que descer Pintando o rio de aquarela e trazendo nela o meu bem querer Porém já fiquei sabendo que eu quero mesmo é mudar de vida Já chega de pantomina com essas menina de má bebida Eu sou partido de luxo, flor de gaúcho, além de ser Doutor num jogo de truco, borracho e louco por chamar-me Doutor num jogo de truco, borracho e louco por chamar-me Morena fique sabendo que eu quero mesmo é mudar de vida Já chega de pantomina com essas menina de má bebida Eu sou partido de luxo, flor de gaúcho, além de ser Doutor num jogo de truco, borracho e louco por chamar-me Doutor num jogo de truco, borracho e louco por chamar-me Doutor num jogo de truco, borracho e louco por chamar-me E louco por chamar-me E louco por chamar-me Amém